Galera, quer tentar ganhar skins no CSGO? Entrem no site Keydrop. Se você fizer o login usando a sua conta da Steam e usar o cupom João Cacá, vocês ganham uns 55 centavos de dólar lá no site. Lembrando que com esse dinheiro você já consegue abrir uma caixa lá totalmente de graça. Não perca essa oportunidade. Link na descrição. Fala galera, beleza? Joinha que é daqui na área, eu prefiro mais um vídeo aqui pra vocês e bom galera, hoje vamos falar aqui mais um ranking aqui do CSGO e hoje vamos comparar o ranking das armas, né? Temos aqui todas as armas que tem disponíveis no CSGO e a gente vai classificar elas como a gente classifica as armas, por exemplo, nível militar, nível restrito, nível classificado, tem o oculto, tem o lá o mega raro lá que é das facas. Então a gente vai classificar como cada uma das armas do CSGO como se fosse uma categoria de skins de armas, né? Geralmente de beleza e tal. Mas a nossa categoria vai ser o seguinte, a gente vai falar sobre as armas mais fortes, as mais jogadas e a gente vai levar uma categoria geral, né? Então a gente sempre vai comparar aquela arma com a mais forte possível, qual seria a probabilidade de vitória dela mais ou menos, assim. Lembrando que esse vídeo é apenas uma brincadeira, eu sei que tem gente que leva isso muito a sério, tem esse negócio de arma, sei lá. Ah, a Negev é a melhor arma do game, cara. Não sei, galera, é só uma brincadeira. Apesar que desse vídeo tem um pouco da minha opinião, né? Ele também tem a opinião da maioria das pessoas, né? Que geralmente as partidas profissionais, geralmente, sei lá, muitas armas aqui no Rank S, é uma partida muito comum, que geralmente, sei lá, são as armas mais usadas em partidas profissionais. Geralmente a galera mata mais ou, tipo, são armas literalmente de reforços. Então é por isso que eu tô explicando pra vocês, né? Pra não ter nenhum tipo de dúvida. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos começar com a AWP, que temos essa arminha aqui. Não tem como não classificar ela como outra categoria, a não ser o Rank S, né? A AWP é uma das armas mais jogadas, né? Que tem no CSGO, tem skins icônicas, qualquer skin pra essa arma é muito caro. E sem contar uma arma forte, né? Com um tiro no peito, né? Pra cima, já mata, né? Só não mata se for no pé, né? Mas, enfim. Então, é uma arma muito forte, muito utilizada, que muita gente joga com ela. A próxima temos a CZ. Tipo, a CZ era uma arma que já foi muito bem no passado. Hoje em dia, eles acabaram com os nerfs, acabaram deixando ela bem menos jogadas. Eu vou classificar ela no Rank C, né? Ela não é tão jogada assim, mas também não é pouco jogada, né? Em C. A próxima temos a Jiggle. Desert Jiggle, não tem o que dizer. Melhor pistola do game. Bem forte, né? Simplesmente um tiro na cabeça já mata, né? Independente se tá com capacete ou não. Então, não tem o que dizer, né? Só imprecisa, né? Porque você tem que ter uma boa precisão, mas se você tiver uma boa precisão, você vai longe com a Jiggle. Bom, a próxima temos a Teco Teco, né? Do Terry, né? Que é a G3SG1. Eu vou classificar ela no Rank S, porque, querendo ou não, ela é uma arma OP, né? Tipo, com dois tiros. É uma arma automática, com dois tiros já mata a pessoa. Então, literalmente, né? Tem gente que não utiliza ela por ser uma arma extremamente OP, né? Considerada arma de nube, assim, né? Mas não deixa de ser uma arma muito forte e OP. Então, por isso, ela tem que tá no Rank S também, né? A próxima está a Galil, né? Eu vou classificar ela no A, né? Porque a gente tem armas bem mais fortes que a Galil, né? Por exemplo, AK-47. Então, ela estaria em uma classificação superior. A Galil, como é inferior a ela, né? Por vários sentidos, ela estaria em uma classificação inferior, né? Que é o Rank A. A próxima temos a Glock. Eu vou classificar ela no B, porque é uma categoria de pistolas. Apesar de dela ser uma pistola bastante usada, por exemplo, uma de pista e tal, né? Se você comparasse, sei lá, contra uma WP, uma AK, M4, outras coisas, né? Com certeza, essas armas ganhariam de uma Glock. Então, por isso que ela tá em um Rank mais baixo, geralmente aí no meio termo de, geralmente, armas comuns, né? A próxima temos a Faca, que eu vou classificar no Rank D, né? Porque ela, literalmente, é uma arma boa, mas você tem que tá muito, você tem que tá em uma distância muito curta, né? Por isso que ela não é uma arma tão utilizada assim, né, no CSGO. Porque se eu comparar, se você foi de Faca com alguém de AK, com certeza você vai perder. Então, porque é muito difícil de você matar com alguém de Faca, porque você precisa de uma distância muito curta. Então, por isso que ela tá no Rank D. A próxima temos a M4-1S, que também é uma arma extremamente bem utilizada no lado CT. Então, não tem outra classificação a não ser o Rank S. É uma arma extremamente muito boa, então é isso. Mesma coisa com a M4-4. A M4-4 também é uma extremamente boa e não tem outra classificação ela também no Rank S. São as melhores armas pra gente jogar no lado ST. E a próxima a gente tem a M24-9, que é uma Light Machine Gun. Não tem outra classificação com ela. É a Rank D. Ela é uma arma pesada. Apesar de ter bastante munição, o que provavelmente você não vai recarregar. Mas se você precisar recarregar, vai demorar bastante pra recarregar. E a precisão não é lá aquelas coisas. Então, por isso que eu classifico ela no Rank D. A próxima é do Alberetas, que eu vou classificar ela no Rank C. Ela não é uma arma tão boa, mas também não é tão ruim assim. Eu diria que tá entre os meio termos das principais armas. Que geralmente são Glock, USP, P250 e tudo. Ela tá em uma categoria um pouco abaixo, mas não é uma arma ruim. Entre a M24-9, a do Alberetas, eu acho melhor do que a M24-9, por exemplo. A próxima é o que? Temos a Famas, que também tá na categoria A. Também aqueles rifles de precisão que tão, por exemplo, abaixo da AK-47. Mas, por exemplo, tão acima de algumas armas. Apesar de, tipo, ser a segunda opção, se você não tem dinheiro pra comprar arma principal. Por exemplo, o M4. Então, seria isso. A próxima a gente tem a 5-7. Que a 5-7, vou dizer, é o meio termo, tá? Vai ficar no Rank B aí, né? Tipo, não é nem muito boa, mas também não é muito fraca. Então, seria isso. A próxima a gente tem a Mac-10. Que também eu vou deixar no meio termo. Tipo, ela é bastante utilizada, geralmente, nos rounds forçados. Sei lá, você ganha um round pistol. Aí você, geralmente, compra uma Mac-10. A galera vai estar de pistola. Então, aí você vai ter vantagem contra isso. Mas, sei lá, se você fosse com uma AK, não teria tanta vantagem assim. Já a próxima temos a MP-5. Então, acho que a MP-5 está um pouco abaixo de algumas submetralhadoras. Então, eu vou deixar ela aqui, mais ou menos, no Rank C. A próxima temos a MP-7. Eu acho superior, né? Que é a MP-5, apesar que você pode trocar ela. Então, eu vou deixar aqui lá no Rank B. A próxima também temos a MP-9. Também é uma excelente submetralhadora. Vou deixar aí, mais ou menos, no meio termo. Aí, no Rank B. A próxima, eu vou deixar aqui a Negev no Rank C. Ela não chega a ser tão ruim, né? No jogo. Mas, vou deixar aqui, mais ou menos, no Rank C. Tem gente que fala que é a melhor arma do jogo, né? Tudo bem, né? Tem gente que pode preferir a arma que quiser, né? Se você está conseguindo matar com ela, aí sim, mano. Parabéns. A próxima temos a nova. Ela até é uma boa shotgun, mas, no geral, as shotguns não são tão utilizadas assim, né? Então, tipo, comparado a, geralmente, submetralhadoras ou rifles e tal, geralmente, elas são bem mais fracas. Então, eu vou deixar ela aqui no Rank D. A próxima é a P90. Que a P90, eu vou deixar na classificação A. É uma arma que é considerada fácil de se jogar, né? Tanto que a gente fala que é uma arma de noob e tal, né? De prata, porque, tipo, é uma fácil que você consegue matar com facilidade. E também é fácil de jogar, não tem muito recoil nem nada. Então, por isso que ela é uma arma boa e fácil de se jogar. E acaba matando bastante, mais ou menos, como se fosse uma Galil e uma Famas. Então, eu vou deixar aí, mais ou menos, no termo do Rank A também. A gente também tem a P250, que é uma arma também muito forte. Eu vou deixar aí, mais ou menos, na categoria do Rank A. Que também, ela é muito boa. A próxima temos a P2000. Eu vou deixar também, meio, o termo aí das pistolas, geralmente. Rank B. A P2000 também é uma boa arma. Você pode, às vezes, trocar por USP. No geral, é quase a mesma coisa que uma USP. Geralmente, é um pouco menos imprecisa, mas tem uma imunição. Tem vantagem, né? Entre a P2000 e a USP. E a próxima temos a AK. A AK é uma das armas mais utilizadas. Se não, a arma mais utilizada do CSGO, né? Junto com a AWP. Então, não tem como colocar ela em outra classificação, a não ser o Rank S. Bom, a próxima temos a MAG-7. Cara, ela é uma 12 que se destaca mais que as outras. Então, tem um dano. Às vezes, os estilos se espalham um pouco interessante. Que acaba pegando mais kills. Então, eu vou colocar aqui no Rank C, né? Das 12. Então, aqui das armas, né? A próxima temos a Bison. Apesar de ter bastante punição, o dano dela é bem pouco. Geralmente, eu acho que tem 64 balas, mas o dano é muito fraco. Então, tem outra classificação que colocar ela no Rank D também. Revolver. Já foi uma arma muito OP no passado. Era considerada a AWP de bolso. Matava com uma hit kill no estômago. Era muito OP. Mas, hoje em dia, nerfaram bastante ela. E acabou não sendo muito utilizada. A galera prefere mil vezes a Digger do que o próprio Revolver. Então, é claro. Vou colocar ela no Rank D. A próxima, temos a Cano Curto. Também vou classificar ela aqui no Rank D. Tipo, não é uma 12 muito utilizada. Geralmente, tá entre as 12 mais fracas que tem no game. Classificada como Rank D. A próxima, temos a Scar 20. A Teco, Teco, CT. Vou colocar aqui no Rank S. É uma Teco. Bastante OP. Geralmente, com dois tiros no peito, já mata. Um HS. É automática. Então, acaba garantindo muitas kills. Então, por isso que ela tá nessa posição. A próxima, temos a SG. Então, basicamente, eu vou deixar ela aqui no Rank A. Ela é forte, mas também não é tão forte quanto, por exemplo, as armas S. Então, eu vou deixar aí mais ou menos no meio termo. A próxima, temos a Scout, que, é claro, não é tão forte como uma AWP. Então, tá na categoria mais abaixo. Você vai precisar aí mais ou menos dois tiros no peito pra matar. É que nem uma Teco, mas lembrando que a Scout é uma arma semi-automática. Isso aqui é uma arma automática. Então, automaticamente, é bem mais OP. Claro que um tiro na cabeça mata, né? Como qualquer sniper. Mas, tipo, fica em um Rank mais fraco. A próxima, temos a Teco. Que a gente vai deixar aí no meio termo mais ou menos como a maioria das pistolas no Rank B. Então, vai ficar mais ou menos aí. A próxima, a gente tem a UMP. Que também vai ficar no Rank B. É aquela arma que é boa, geralmente, pra você utilizar. É depois que você ganha um Pistol, por exemplo, de CT ou de TR. Mas, geralmente, é aquela arma meio termo. USP também, igual ao P2000. Vai ficar mais ou menos no meio termo. Entre as pistolas, mais jogadas e tudo. A gente tem a XM10-14. Que é uma 12 que se destaca um pouco mais, né? Tipo, porque é automática. Mas, ela vai ficar mais ou menos aí no Rank C. E a próxima arma é a Zeus. Que eu vou deixar aí também. Ela mais ou menos no meio termo. No Rank B. Porque, apesar de ela ser uma arma que você precisa. E ficar a curta distância. Eu considero ela uma arma boa. Porque você precisa estar perto do adversário. Mas, você consegue matar o adversário com apenas um tiro. Então, isso é um grande diferencial dela. Então, eu também vou colocar ela mais ou menos no meio termo. Entre o Rank B. E, por último, temos a AUG. Que eu vou deixar ela aqui no Rank A. Também ela é bastante utilizada. Como mais ou menos um rifle. Geralmente secundário. Não é tão superior quanto a M4. Uma AK, por exemplo. Mas, geralmente a galera utiliza. Às vezes, para ter a vantagem de ter um scope. Por exemplo, um rifle com scope. É uma curiosidade interessante. Então, é isso, galera. Tive que mais ou menos balancear os rankings. Para não ficar muito por um lado. E pouco para o outro. E também, mais ou menos, equilibrar cada uma das armas. O que vocês acharam? Deixem nos comentários aqui embaixo. Se você tem alguma posição diferente da minha. Deixa nos comentários aqui embaixo. Que vocês acharam sobre isso. E para vocês, qual é a melhor arma do game inteiro. Cara, para mim. A melhor arma do game inteiro. É a WP junto com a AK-47. Para mim, são as armas mais fortes que tem no game. É isso também. Bastante OP. Mas é isso. Deixa nos comentários aqui embaixo. Que vocês acham também. Mas é isso, galera. Espero que gostasse desse vídeo. Se gostou desse vídeo. Não esqueça de se acesse se gostei. E de seguir aqui no canal. Para não perder outros vídeos como esse. É isso, galera. Valeu. Até a próxima. E fui. Tchau. 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 Tchau.